Oi gente, hoje eu vim gravar uma tag pra vocês e se chama Make Total E eu vi que são 10 perguntas e no final eles pedem pra gente taguear mais 4 pessoas E eu fiquei pensando, então eu vou falar logo no início porque são meninas que me seguem Que eu vi que estão inscritas no meu canal e eu também conheci, eu vi que elas eram inscritas no meu canal Fui conhecer o canal delas e também sou inscrita no canal delas Então eu vou taguear logo aqui no início porque eu acho que é mais fácil delas depois, já que elas são inscritas no meu canal Delas verem logo que eu tagueei elas, eu acho que nenhuma delas já gravou essa tag Então eu vou começar pela minha amiga que eu vivo falando aqui que é a Ana Paula Ela tem um canal que não é ativo, ela tem na verdade um blog que é Momento Dondoca Que na verdade ainda tá em manutenção, que ela tá mudando o layout Mas eu queria ver você gravando essa tag amiga, eu acho que seria um bom vídeo pra você começar o seu canal Que é um canal que ela só acompanha outros canais que ela gosta, ela ainda não faz vídeos Mas eu acho que seria legal você começar o seu canal com essa tag Eu sei que você tá muito enrolada ultimamente, mas quando der você grave que eu quero ver você respondendo A segunda é a Fernanda Tavares do blog Muito Mimada Eu sei que ela é inscrita aqui no meu canal, ou era, não sei Mas eu sou inscrita também no canal dela, gosto bastante E eu acho legal esse negócio da gente taggar outras pessoas Porque aí a gente acaba apresentando pras pessoas que estão inscritas no meu canal Outros canais que eu gosto E a Fernanda faz vários tutoriais da parte mais mecânica de se ter um canal e de se ter um blog Ela faz tutorial ensinando como editar vídeo, como colocar marca d'água no vídeo, enfim Ela tem vários tutoriais também de maquiagem, de tag, ela grava de tudo Então tá tagueada, espero que você veja E a outra é a Ivy, do blog Notável Exagero A Ivy também é inscrita aqui no meu canal, eu também sou inscrita no canal dela E eu só falo, a Ana Paula é minha amiga pessoal Mas as três meninas que eu vou indicar Então a Fernanda Tavares do Muito Mimada A Ivy do blog Notável Exagero E a terceira é a Tainá Tainá, eu não sei pronunciar o seu nome Mas o seu blog eu vi que é nosso blog de moda Então essas três meninas eu nunca falei no privado, nem por WhatsApp, nem nada Mas eu sei que vocês são inscritas aqui no meu canal E eu gosto muito do canal de vocês também Então eu vou tagueá-las, além da minha amiga Ana E eu acho que isso também é uma boa oportunidade A gente começar a se falar mais A gente se tornar mais próxima Já que ambas estão inscritas no canal umas das outras E gostam do trabalho uma da outra Enfim, vamos lá às perguntas Então essas quatro estão tagueadas Pergunta número 1 Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Tá aí, eu me sinto poderosa com maquiagem ponto Independente se ela é nude ou vibrante Mas no total eu gosto mais de vibrante Porém com cores neutras Eu acho que existe uma diferença Nude é uma coisa mais opaca, digamos assim, né? Sem brilho Então eu gosto mais do vibrante Porém com cores mais neutras Uso também um coloridão Mas nos olhos eu tô sempre mais com uma maquiagem neutra Até uso colorido Mas é com uma frequência menor E a boca eu uso de tudo Pergunta número 2 Você é viciada em maquiagem? O que vocês acham? Eu acho que todo mundo que tem um canal Que fala sobre maquiagem, né? Que mostra tutoriais Que vive, né? Esse mundo Gosta, é viciada em maquiagem Então sim, eu sou Número 3 Com que frequência você se maquia? Eu até fiz um vídeo recentemente Falando sobre a minha rosácea Que talvez pode ser que vire até uma série aqui no meu canal Porque é uma coisa que eu vou ter que conviver Mas enfim Eu tenho usado menos maquiagem Por causa da minha rosácea Maquiagem no rosto Mas maquiagem nos olhos todos os dias E sempre que eu vou gravar um tutorial Ou final de semana Eu me maquio Então eu acho que eu me maquio todos os dias Se você for considerar também A maquiagem nos olhos Número 4 Você acha que determinadas maquiagens São restritas à idade? Sim Eu acho que eu vou ser um pouco polêmica Eu sou viciada em maquiagem Então eu acredito que até eu tiver gagar Assim, eu vou usar maquiagem Isso é fato Mas eu acho que Quando você é muito pequenininha Muito criança Eu acho que não tem nada a ver Se eu usar maquiagem Que eu acho que Eu acho que tudo em exagero Não traz benefícios Então Quando você é criança Eu acho que não é legal Usar muita maquiagem Porque também Eu acho que acaba Aflorando muito A puberdade Sei lá É uma opinião minha Eu acho que você acaba incentivando muito Coisas que ainda estão por vir Na idade de uma criança E eu acho que a maquiagem Acaba ajudando um pouco A não ser quando Sei lá Não estou sendo radical Mas às vezes Numa festa junina Numa festinha Numa apresentação da escola É claro Um batom Uma sombrinha brilhosa Assim Para a menina ficar se sentindo Mas maquiagem Frequente Numa criança Eu não concordo Em relação A pessoal da terceira idade Eu acho que não tem nada a ver Eu acho que pode se maquiar sim Mas eu acredito que eu Marina Vou tentar trazer Quando eu tiver Numa idade Quando eu tiver Na terceira idade Eu acho que eu vou querer Trazer a maquiagem A meu favor Então eu acredito Que eu não vou usar Maquiagem que não fique adequada Mais com o meu tipo de pele Que na verdade Uma maquiagem Que não esteja me contribuindo Eu acho que maquiagem É uma ferramenta Para a gente se sentir mais bonita Então se existem tipos de maquiagem Que vai fazer com que Seu olho fique mais caído Ou que suas linhas de expressão Apareçam mais Eu não vou usar não Então eu penso nesse sentido Eu acho que tem maquiagem Acho que maquiagem é restrita sim A idade Em relação a crianças Né E em relação ao pessoal As mulheres mais velhas Eu acho que Tem que sim usar a seu favor E tem maquiagem que Que as vezes não contribui Para uma mulher da terceira idade Por questão da pele Das linhas finas Das linhas de expressão Enfim É isso Então essa é a minha opinião Número 5 Deixa eu virar aqui Recomende duas marcas Uma baratinha E uma cara Cara Eu acho que todo mundo Fala MAC Né E eu até concordo É uma marca maravilhosa Mas eu amo muito a Urban Decay Que é a marca Da linha Naked Que eu sou fã Número 1 Então eu recomendo muito a Urban Decay Eu acho que vale muito a pena Principalmente em questão de sombra O pessoal fala muito da MAC Mas em função Eu acho que É Das coisas de pele De base De prime Essas coisas Mas eu acho que a Urban Decay Fabrica Fabrica Fabricas é ótimo Fabrica sombras maravilhosas De ótima qualidade De ótima pigmentação São sombras macias Então Eu recomendo a Urban Decay E uma baratinha Eu acho que hoje em dia No mercado nacional Tá surgindo É Várias marcas Assim Muito boas Que na verdade Elas já existiam Mas elas estão É A qualidade dos produtos Melhorou muito Então eu recomendo a Vult Que é uma marca baratinha Que eu gosto bastante Mas tem várias Tem a Tracta Tem a Paiô Mas eu recomendo a Vult Que eu gosto mais Tem a Yes Também A Yes É bem legal Também Mas eu recomendo a Vult Que é As coisas que eu mais tenho Assim Dessas marcas que eu falei Eu tenho mais da Vult Número 6 Qual o seu batom do momento? Gente Eu não sei É Poderia ser um Baby Lips Eu posso fazer isso Porque eu Não tenho batom do momento Porque simplesmente Eu gosto muito de batom Então eu não tenho Um favorito Assim Muito favorito Um que eu uso muito Que tá até com a minha mãe É um da Revlon Que é número 445 Se eu não me engano Que é um rosa antigo Lindo Que eu sou apaixonada Gosto muito dos batons da Revlon Tem uma durabilidade maravilhosa Mas no momento mesmo Eu tô usando muito Baby Lips Da Maybelline Que é O meu batom do momento Que se eu posso considerar Esse batom É o Baby Lips Cherry Me Da Maybelline Que me ajuda bastante Porque eu sempre tive Os lábios ressecados E esse aqui Rosinha Ele na minha boca Deixa um tom Como se eu tivesse Uma boquinha Um pouquinho mais rosa Mas fica bem natural Então eu uso isso aqui Direto Não sai da minha bolsa Número 7 Você tem um item De maquiagem Que você não economiza Na hora de comprar Base Eu acho que isso aí Todo mundo fala Direto Todo mundo que responde Essa tag Eu acho que base Porque hoje em dia Sombra Sombra já é uma coisa Naturalmente mais barata Que base E até as marcas Mais baratas Tem sombras De ótima qualidade Então normalmente Sombra é mais barata Mas base Quando você gosta De uma base Que fica com a pele Sabe? De rica Normalmente é uma base cara Então Eu invisto mais Em base Sim Porque eu acho que Pele tem que estar perfeita Se você Fizer uma maquiagem linda No olho E a sua pele Não estiver bonita Não fica muito legal Então Eu não economizo Na hora de comprar uma base Número 8 Cite um item Que você não gosta Em você Mas gosta Nos outros Eu sempre falei Isso aqui Eu tenho os lábios Bem carnudinhos E eu estou até Um pouco mais Desinibida com isso Mas eu nunca fui De usar muito batom escuro E agora eu uso bastante Mas tem um batom Especificamente Que eu ainda não consigo usar E eu acho lindo Nos outros Que é aquele batom Vermelho Bem vibrante Vermelho Bem sangue Eu uso Um vermelho Um pouco mais fechado Uso vinho Uso roxo Uso violeta Uso uva Uso batom escuro Que for atualmente Mas o vermelho Sangue Aquele vermelho Bem vibrante Eu ainda não consigo usar Porque eu acho Que eu tenho a boca Muito carnuda E aí fica meio complicado O vinho Eu já amo Nos meus lábios Porque eu acho Que ele Ele dá uma Diminuída E aí eu consigo usar Mas batom vermelho Vibrante Assim Super vermelho Sangue Eu não consigo usar em mim Mas acho lindo Nos outros E é super clássico Assim Na maquiagem Se usar batom vermelho Número 9 Qual é a marca de maquiagem Que você mais tem? Maybelline Se não me engano E Boticário Eu acho que Maybelline Não Tem várias Assim Não Boticário não Eu tenho mais Maybelline E Avon Porque Quando eu comecei Com o canal Eu comprava muita sombra Da Avon Então ainda tenho Muita coisa aqui Mas eu parei de comprar Da Avon Principalmente produto de pele Porque às vezes me dá Um pouquinho de alergia O pó não Mas base Essas coisas A minha pele não aceita muito bem Então eu parei de comprar E ultimamente Eu só tenho comprado Coisa da Maybelline E de outras marcas Mas Maybelline Hoje em dia É a marca que eu mais tenho Aqui Na minha coleção de maquiagem Dez Qual técnica de preparação de pele Você mais gosta Eu não tenho nada Eu não faço muito Nada muito específico Não Quando eu gosto de Quando eu tenho uma festa Mais chique Uma coisa Que eu quero fazer Uma preparação de pele Eu gosto de fazer Aquela técnica de Iluminação e contorno Porém Eu acho que No dia a dia Eu acho que Não existe Melhor preparação de pele Do que você Ter um cuidado Anterior A maquiagem Com a sua pele No sentido de você Demaquilar De você lavar Seja com Um gel de limpeza Um sabonete E até um Estringente Um tônico E depois você hidratar Eu acho que Essa é a melhor Técnica de preparação De pele Porque aí Até a base Mais baratinha Do mercado Com menos pigmentação Vai ficar legal Porque a sua pele Vai estar boa Mas tirando isso Que eu acho que É mais fundamental Eu gosto bastante Da técnica de iluminação E contorno Seja fazendo Com produtos Em pó Seja fazendo Só com corretivo Para tentar iluminar Algumas áreas Do rosto Ou então Com o próprio Base Mais escuras Enfim Eu gosto bastante Dessa técnica E eu tenho Vários vídeos Aqui no canal Se vocês quiserem Eu deixo linkado Eu já filmei Como eu faço Eu faço De uma maneira Mais simples Que eu acho Que fica mais natural E é mais fácil Também Enfim gente Eu espero que vocês Tenham gostado Já tagliei As quatro pessoas No início Do vídeo Repetindo Minha amiga Ana Paula Quero ver muito Você gravando Essa tag Até mesmo Para iniciar logo O seu canal Ela tem um blog Aqui que é Momento Dom Loca Mas está em manutenção Fernanda Tavares Do blog Muito Mimada Ive Do blog Notável Exagero E Tainá Do blog Nosso blog De moda Gosto muito Do canal De vocês E sintam-se Tagueadas E a vontade Para responder Essa tag Tá bom gente Espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau